E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Rayo No vídeo de hoje é o seguinte, se você usa celular Samsung, você precisa ativar isso agora cara Antes que você perca o seu celular, tá certo? Você precisa ativar que mesmo se o seu celular estiver offline, você vai saber aonde ele está Vem comigo! Vamos lá pessoal, pega seu celular, configurações, tá certo? Agora você vai dar um clique aqui na lupa e vai digitar o seguinte, biometria e privacidade O meu já está salvo aqui, eu vou dar um clique aqui, você pode dar um clique nesse primeiro aqui Maravilha, chegou aqui, você vai dar um clique aqui, buscar meu telefone Lembrando a vocês que vai fazer a primeira vez, você precisa ter uma conta no Samsung Aconte Para dar certo, certo pessoal? Samsung Aconte Cria direitinho o e-mail, maravilha! Dê um clique aqui, buscar meu telefone Agora você vai dar um clique aqui, ó Permitir localizar meu telefone Nessa página o seu vai estar tudo desativado Vamos lá, olha só o que está escrito, ó Localize e controle seu telefone remotamente em caso de perda ou se esquecer como desbloqueá-lo Para localizar ou desbloquear seu telefone, vá para o site web e tal Beleza? Já já vou te explicar esse link aqui do site Você já marca aqui essa caixinha Beleza? Aqui você vai dar um clique aqui, ó Desbloqueio remoto Olha só o que está escrito aqui, ó Seu pin, padrão ou senha serão armazenados com segurança pela Samsung Isso permite que você desbloqueie o telefone Caso esqueça o método de desbloqueio Também permite controlar remotamente um telefone perdido Ou mesmo se ele estiver bloqueado Então você ativa aqui embaixo Aqui ele vai pedir aqui para você desbloquear a tela Maravilha! Agora você vai dar um clique aqui, ó Marca essa caixinha Enviar a última localização Aqui você ativa também E essa última é show de bola Olha isso, ó Localização offline Localize seu telefone até mesmo se ele estiver offline E ajude outras pessoas a encontrarem os seus aparelhos Certo? Então marca essa caixinha aqui Olha só o que está escrito aqui, ó Isso permitirá que o seu telefone seja encontrado por outros aparelhos Galaxy De outras pessoas Até mesmo quando ele não estiver conectado à rede A uma rede Então ativa isso aqui O que eu faço agora, Raio? Está vendo esse link aqui, ó Se você pegar esse link Colocar ele em qualquer celular Celular do seu irmão Do seu esposo Do seu parente Da sua mãe Você vai conseguir localizar o seu celular De outro celular Mesmo se o que você perdeu esteja sem internet Sem nenhuma rede Então vamos dar um clique aqui Essa parte é muito show Aqui ele mostra exatamente, tá? A última vez que meu celular passou Tá bom, pessoal? Isso aqui você pode fazer em qualquer outro celular, cara Para localizar o seu perdido Roubado Assaltado Certo? Então aqui você tem a opção de dar um toque Aqui você tem a opção de bloquear o seu celular Rastrear a localização Apagar todos os dados Fazer backup Cara, isso aqui é muito show de bola, meu brother E detalhes, você pode fazer no PC No celular do seu irmão Do seu primo Tá certo, pessoal? Então ativa tudo isso aí que eu te falei Tá bom, pessoal? E lembre que você precisa ter uma conta no Samsung Aconte Para que isso dê certo Eu gostaria muito que você comentasse aqui Compartilhasse esse vídeo Com todos os seus familiares Um grande abraço para todos vocês Fiquem todos Na paz de Cristo Fui!